Olá, vamos para a nossa segunda aula de como criar apresentações utilizando o PowerPoint. E nessa aula iremos aprender a como criar a nossa primeira apresentação. Para que você consiga fazer uma ótima apresentação, primeiramente temos que ter em mente um tema. E a partir daí, pensarmos como gostaríamos que este tema fosse apresentado. Os textos que iremos colocar, se vamos colocar uma imagem, algum vídeo, algum som. Antes mesmo de você abrir o PowerPoint, eu sugiro fazer este levantamento de conteúdos. Escrever seu texto, salvar as imagens ou vídeos que gostaria de ter na sua apresentação. Fazendo este levantamento prévio, você irá facilitar e muito a sua vida. Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma apresentação sobre o tema Hacker. Aqui eu já escrevi um texto com tudo aquilo que eu gostaria que tenha na minha apresentação. Então aqui eu já separei, por exemplo, em tópicos, colocando aqui o que é um hardware, colocando os textos que eu gostaria de ter, por exemplo, um outro slide que eu gostaria que tivesse dentro da minha apresentação. Inclusive, aqui eu já até coloquei um vídeo que eu gostaria que tivesse dentro da minha apresentação. Além do texto, eu já também baixei algumas imagens que eu vou colocar dentro do meu slide. Feito este levantamento de conteúdo, vai facilitar muito o meu trabalho na construção da minha apresentação. Já fiz o levantamento, já baixei os vídeos, já baixei as minhas imagens. Vamos começar a fazer a nossa apresentação. Aqui eu já tenho o Power Point aberto. Então nós já vimos que para que início da criação da nossa apresentação a gente precisa escolher um tema ou começar a partir de um tema em branco. Então aqui eu vou começar criando este meu, minha apresentação através de um tema. Vocês podem ver aqui que tem vários temas já que vocês podem colocar. Então aqui eu vou escolher um tema. É importante que você escolha um designer que vai assimilar com aquele tema que você está falando. Então aqui, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, circuito. Acho que encaixa muito bem ao que a gente vai falar. Então basta eu selecionar aqui e clicar em criar. Ele já vai criar para nós a nossa apresentação com este tema. Então o nosso primeiro slide, ele é a apresentação, é o inicial, né, da nossa apresentação. Então aqui é importante que você coloque o seu tema, sobre o que você vai falar, o seu nome, né, quem está apresentando. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, vamos abrir o nosso texto que a gente já criou. Então aqui está o nosso texto. Eu vou lá, ó, olha só, copio aqui, ó, o que é hardware e vou colar aqui, ó. Então vem aqui, ó, seleciono, dou um CTRL C para copiar, venho aqui no meu slide, clico aqui no meu título e um CTRL V para colar. Então aqui eu tenho aqui, ó, o que é um hardware. Aqui a gente pode mudar o formato do nosso texto, a fonte, para ficar mais atraente. Então aqui, ó, vou selecionar o meu texto e aqui no menu aqui, ó, página inicial, eu tenho aqui, ó, questões de formatação do meu texto. Então aqui eu posso, por exemplo, mudar a minha fonte. Vamos colocar aqui uma fonte. Por exemplo, vamos colocar essa fonte aqui, ó. É, vou vir aqui também, posso mudar o tamanho da minha fonte. Vou colocar 60 e vou mudar a cor, ó. Eu vou vir aqui, ó, vou mudar a cor e vou colocar em branco. O que é um hardware. Além disso, eu vou colocar aqui, ó, o meu nome, Pedro Henrique. Então eu coloco aqui, ó, quem está apresentando. Também vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, vou mudar a fonte. Vou também mudar o tamanho dela. E posso, por exemplo, colocar aqui o curso, né, onde que eu vou apresentar, posso colocar outras informações. Feito o nosso primeiro slide, a gente pode criar novos slides. Como que a gente faz isso? É, deste lado aqui, ó, vai apresentar para nós os nossos slides. Eu posso clicar com o botão direito do mouse e selecionar aqui, ó, o novo slide. Ou, na minha guia página inicial, eu também tenho a opção de novo slide aqui, ó. Eu posso clicar aqui também, ele vai aparecer o nosso slide. O PowerPoint, ele já muda já o layout. Você pode observar que o formato deste slide, do nosso primeiro slide, ele foi diferente do layout desse próximo slide. Mas nada isso te impede de você definir o layout que você quer. Então, supondo que, não, eu não quero que ele tenha esse layout, eu quero que tenha um layout diferente. A gente pode vir aqui, ó, em página inicial, nós vamos ter a opção aqui, ó, layout. Clicando aqui, ó, ele vai mostrar para nós todos os formatos de layout que a gente pode escolher. Então, ele tem aqui o que ele está selecionado, ele tem aqui, cabeçagem de seleção, dividido em duas partes e assim por diante. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, duas partes de conteúdo. Olha só o que ele faz. Ele já muda o layout para você e te proporciona a criar, colocar um título aqui, colocar um texto ou uma imagem, um vídeo e assim por diante. Olha, por que que eu falei que é importante a gente pegar e fazer um levantamento prévio dos conteúdos, porque já torna-se mais fácil para mim fazer os slides. Então, vamos voltar aqui, ó, no nosso Word e eu vou vir aqui, ó, vou pegar, ó, o que eu escrevi, ó. Então, vamos aqui, ó, dar um CTRL C e vou colocar aqui, ó, olha lá, já torna-se muito mais fácil. E aí eu posso também mudar a fonte, mudar a cor, né, basta eu selecionar, vou vir aqui, ó, e mudar a cor do meu texto. Vou, ó, também aumentar aqui a minha fonte, vou colocar ela justificada, olha aqui, ó, já assinei aqui as opções, colocar justificado. É como a gente já viu, né, a gente aprendeu sobre o Word, a gente pode ver que a formatação, ele é bem similar ao Word. Vamos colocar aqui o nosso texto. Vamos supor que eu também, é, quero colocar uma imagem. Então, aqui, ó, vocês podem observar que, é, ele já vem uns desenhos para você, para que você possa inserir uma tabela, um gráfico, é, você possa inserir aqui também um elemento gráfico, smart, arte, que você possa inserir o modelo 3D. Você pode pegar aqui, ó, você pode pegar aqui uma imagem, é, dentro do seu computador, você pode pegar uma imagem na internet, já direto na internet, você pode inserir um vídeo, ou você que pode estar inserindo um ícone, é, que vem dentro aí da internet. Vamos inserir uma imagem que a gente baixou, vou vir aqui, ó, na minha imagem, vou clicar, ele vai abrir para nós, é, uma caixinha, e basta a gente ir lá, aonde nós salvamos as imagens. Então, eu tenho aqui, ó, as minhas imagens, eu vou colocar uma imagem aqui, que eu baixei. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso slide já é preparado com uma imagem. Então, eu posso aumentar, posso diminuir essa imagem, posso colocar ela da forma como que, é, eu quiser. Além disso, né, vamos criar aqui um outro novo slide com, é, um outro layout. Então, vou fazer diferente do que a gente fez na primeira vez. Então, aqui, simplesmente, ó, vou clicar com o botão direito aqui, vou vir aqui, ó, em novo slide, ele vai apresentar para nós um novo slide. Feito isso, eu posso vir aqui e mudar a configuração do layout. Então, eu vou vir aqui, ó, em layout, agora eu vou escolher um novo tipo de layout. Vou colocar aqui, ó, título e conteúdo. O interessante, é, do PowerPoint, né, nessa versão mais atual, ele te sugere designer também. Você pode observar que assim que a gente colocou aqui, ele, é, sugeriu um designer para você. Olha só que interessante. Então, se você quiser utilizar um designer aqui, é, sugerido pelo PowerPoint, você pode escolher aqui. Vamos, por exemplo, ah, eu gostei desse, desse aqui. Então, você pode vir aqui, ó, é, selecionar ele e ele coloca para você. Vamos colocar esse aqui. Vamos agora vir aqui, ó. Caso você queira, ó, nem consegue copiar, duplicar um slide que você fez. Vamos supor que você gostou desse slide aqui e quer fazer um mesmo layout para o próximo. Então, só você vir aqui, ó, nele, clicar em cima dele com o botão direito e vir aqui, ó, duplicar slide. Ele vai fazer uma cópia desse slide, igualzinho para o que você fez, ó. Observa aqui, ó, aqui eu tenho o slide anterior e aqui eu tenho o próximo slide. E aí eu posso, é, continuar editando ele. Então, vou pegar aqui, ó, adder externo. E vamos colocar aqui, então, ó. E aí também é a mesma coisa. Eu vou configurar ele aqui. Vamos criar o nosso próximo slide, então vamos lá. Move slide. Ele vai criar para nós um novo slide. Eu vou mudar aqui o layout também desse slide. Vou colocar aqui em duas partes. Vamos aqui, colocar o nosso texto. Então, vou voltar aqui, ó, placa-mãe. Vou colocar lá, ó, placa-mãe. Vou configurar igual eu configurei nos outros, ó. Vou mudar a fonte, o tamanho da fonte, a cor. Vou colocar aqui o texto sobre, que é uma placa-mãe. E vamos inserir aqui também, uma imagem. Vamos vir aqui, ó. A imagem, se você quiser, você pode, você tem uma alternativa, é, para inserir uma imagem além daqui. Você pode vir aqui, ó, inserir imagens. Consegue também inserir uma imagem. Vamos inserir uma imagem aqui, é, online. É claro que para você usar esse recurso, você precisa estar conectado na internet. Vamos colocar aqui, ó, imagens online. E vamos pesquisar aqui, ó. Vou colocar lá, ó, placa-mãe. Olha só. Vai mostrar para nós, várias imagens de placa-mãe. Vamos selecionar uma aqui, ó. Basta selecionar. Se eu quiser, eu posso selecionar mais de uma. Fica inserir. Vai inserir para nós, ó. A imagem da placa-mãe. E aqui eu posso aumentar, diminuir. E olha que interessante. Aquele recurso de designer, ele também consegue colocar para nós, ó. Vou colocar aqui, ó. Selecionar isso aqui. Bacana, ó. Está vendo? Ele coloca para nós aqui. Mas só ficou aqui um pouco, é, pequeno. A gente pode mudar isso aqui, ó. Então, posso vir aqui, ó. No título, posso diminuir aqui. Se quiser, eu posso aumentar aqui também. Vou colocar ele um pouco mais para cima. Eu posso levar ele aqui para cima. É só segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para onde você quer. Vou mudar aqui o tamanho da fonte. Vou colocar um pouco maior. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui. Vou aumentar meu texto aqui, ó. Minha caixa de texto. E eu vou aumentar a fonte. É uma fonte bem pequena. Então, na apresentação, pode ser que as pessoas não consigam ler. Vou vir aqui, ó. E vou aumentar. É, observa que eu coloquei 24. E ele ficou, é, grande, né. Ele ultrapassou aqui. Então, vou colocar um menor. Colocar 20. Acredito que vai dar certo, ó. Ótimo. E vou aqui justificar o meu texto. Para que ele fique, é, interessante. Então, outro recurso que a gente utilizou foi, é, pegar a imagem, já direto na internet. E aí, vamos criar aqui o nosso último slide. Vamos de novo lá. Novo slide. Vou criar aqui o meu slide. Vou vir aqui. Agora eu vou colocar um vídeo. Então, vou deixar desta forma aqui desse layout. Vou voltar lá no meu texto. Vou colocar aqui, ó. Como funciona a placa-mãe. Vou copiar. Vou vir aqui no título. Vou colocar no título. E aí, já aproveito para trocar a fonte. Trocar a fonte como a gente já está utilizando, né. Então, a cor, tamanho dela. E aqui eu vou inserir um vídeo. Então, inserir um vídeo, também, é, super tranquilo. Posso vir aqui, ó. Clicar em inserir filme do arquivo. Tá? Ou eu posso vir aqui também, ó. Inserir. E aqui, eu tenho aqui, ó. Vídeo. Então, vídeo aqui, eu tenho algumas opções. Eu posso, é, colocar aqui um navegador de filmes. Posso colocar um filme do arquivo. É, um vídeo do estoque. E um filme online. Qual que é a diferença deles? Aqui, o navegador de filmes seria, caso você tenha vários filmes. Que você quer colocar vários vídeos, né. É, filme do arquivo. É um vídeo já salvo dentro do seu computador. Vídeo do estoque. São vídeos que estão aqui dentro do PowerPoint. E, é, filme online, caso você queira buscar esse vídeo aqui da internet. No meu caso, eu vou buscar aí na internet. Então, basta eu clicar aqui, ó. E eu vou inserir o link desse vídeo. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu texto. Vou copiar aqui o link. E eu vou colar lá. O link do meu texto, ó. E clicar em inserir. Ele já vai aparecer pra nós, aqui, ó. O nosso vídeo. Pra que a gente possa fazer a nossa apresentação. Agora que a gente já finalizou a nossa apresentação. Vamos ver como que ela ficou, né. Em modo apresentação. Pra gente ver, é. Como que a nossa apresentação vai ficar pras pessoas. Pra isso, a gente tem duas possibilidades pra ver. Então, a gente pode vir aqui embaixo, ó. E clicar aqui no ícone, ó. Apresentação de slides. Ou eu posso vir aqui também em cima, ó. No menu apresentação de slides. Posso clicar aqui também. E colocar aqui, ó. Reproduzir do início. Vamos clicar aqui, ó. Reproduzir do início. E vai começar a reproduzir o nosso slide. Seria como as pessoas irão ver a nossa apresentação. E clicando aqui nas setinhas do teclado, pra frente, né. Você pode começar a fazer a sua apresentação. Olha como que ela ficou. Vamos sair dela. Só apertar ESC. Ele vai sair da apresentação. Caso você queira, né. Se tem alguma coisa na hora da apresentação. Você viu que não tá legal. Você pode vir aqui nos slides. Mudar, tá. Inclusive, você pode mudar aqui. O designer dele. Então aqui, basta você vir aqui, ó. Em designer. E aqui, você escolher o design dessa apresentação. Vou escolher aqui só pra você ver, ó. Vou escolher esse designer aqui, ó. Ele muda pra nós. Tá vendo? Já muda o design dele todo. Então, pode ser que em algum momento você não gostou aqui de fazer aquele design. E você quer mudar. Então, você pode mudar isso aqui. Testamos como que vai ser a apresentação do nosso slide. Agora é a hora da gente salvar esse slide, né. Pra que a gente possa apresentar. Então, pra salvar, é bastante simples. Podemos vir aqui, ó. Em arquivo. E salvar. Nós vamos escolher aonde que nós queremos salvar. Então, vou colocar aqui, ó. Eu quero salvar aqui na minha pasta a apresentação. Eu vou colocar aqui, ó. O nome dele, ó. Ardware. Feito isso, eu posso salvar. Interessante que você pode salvar essa apresentação em vários formatos. Então, aqui eu tenho vários formatos onde que eu posso colocar, né. Versões anteriores do PowerPoint. Inclusive, se eu quiser salvar em PDF, eu também posso salvar. É importante lembrar que se eu salvo em PDF, eu não consigo exibir os vídeos. Não consigo exibir o áudio que tem aqui. Clica em salvar. É a nossa apresentação. Aí já está salva. Certo? Essa aula é uma aula bem curtinha. É só pra mostrar pra vocês, iniciando, como a gente vai poder criar o nosso primeiro slide. Espero que você tenha gostado. Vamos ficando por aqui. E até a nossa próxima aula. E até a nossa aula.